Mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje, tchan! Bárbara! A Bárbara, pra quem me segue lá no Instagram, sabe que é a minha super ajudante de vida aqui no escritório de Belo Horizonte. Ela que cuida de todas as nossas agendas e dos nossos corações, né? E ela é super emotiva, então eu não posso falar muito senão ela vai super chorar no vídeo. E o vídeo nem começou ainda. Então como é mês de agosto, e no mês de agosto tem vídeo todos os dias aqui no canal. E se você ainda não viu os vídeos que já passaram, eu vou deixar aqui em cima nos cards pra você assistir essa playlist com todos os vídeos. Bárbara tá super animada e super me ajudando com os vídeos todo dia, então vai lá, senão Bárbara é brava, vai brigar contigo. E a ideia do vídeo de hoje era um vídeo mais descontraído, por quê? Bárbara, diferente das meninas lá do escritório de Santa Catarina, a Bárbara já me seguia no Instagram, já me seguia no canal, acompanhava todo o trabalho da internet antes de vir trabalhar comigo. Então o que acontecia com a Bárbara é o que acontece com muita gente que me acompanha no Instagram. Que são o quê? Expectativas. E que nem sempre é a verdade. Então Bárbara tinha diversas expectativas, ela pensava várias coisas de mim que não são verdades. E a gente resolveu compartilhar isso pra ser um vídeo mais descontraído, enfim, eu acredito que vai ficar bem legal e que vocês vão gostar. Então a primeira expectativa da Bárbara foi... Altura! Porque eu, como vocês conseguem observar por essas lentes que me filmam, eu sou uma loira de 1,85m. Isso mesmo. Do sul, do Brasil. Não é. A gente que acompanha a Mariana pelas redes sociais, imagina ela de 1,80m, alta. E eu vim fazer entrevista, eu lembro que eu vim com um saltinho. Quando eu cheguei aqui, que a Mariana abriu a porta, um toquinho de gente. Que abusada! Eu tenho 1,55m de altura, então eu sou realmente bem baixinha, mas eu sempre tô de salto. Então o que dá, eu alcanço aí 1,58m. A gente pode compartilhar, quando a gente vai tirar foto junto, eu sempre dou uma baixadinha. Isso, toda vez que a Bárbara quer tirar foto, eu peço pra ela baixar um pouquinho, eu dou uma mega espetada. Então essa foi a primeira expectativa e realidade da Bárbara. A segunda expectativa da Bárbara é uma expectativa que eu acho que muita gente tem. E me acha até grossa por isso, mas o que que é? Não é, responder no Instagram. Como eu sempre acompanho a Mariana, eu sempre deixava ali, Ai Mária, mas seu vídeo me responde, me nota. No direct do Instagram, eu nunca respondi. E muitas pessoas comentam, né Mariana, eu dei uma mensagem, olha lá. Gente, não é maldade da Mariana. Perdoem ela. Me perdoem. Porque é muita mensagem e não tem tempo. A gente aqui que trabalha com ela sempre tem, né Mária? Tem tempinho hoje pra gente conversar. Realmente é muito corrido e é muita mensagem. E é muita mensagem, é. Então não dá pra responder tudo. Porque se eu ficar respondendo todas as mensagens, eu não consigo trabalhar e produzir conteúdo. Então entre ficar parada ali duas horas respondendo várias mensagens do direct, eu prefiro sentar e gravar vídeo, produzir conteúdo pro blog, enfim. Então são as prioridades. Eu, de vez em quando, passo lá e respondo, tento responder. E a terceira expectativa é a seguinte. Mariana não gosta de fotos. Eu não gosto nem um pouco de tirar foto. Eu super vivo a sério o Instagram, mas com uma parte profissional. Então eu tenho a obrigação de alimentar o Instagram. Mariana, no entanto, é sempre um sofrimento. A gente tira 50 fotos e a Mariana gosta de uma, mais ou menos, que ela posta. E ela sempre, ah, não gostei. Eu fico Mariana, a foto tá linda. E uma das funções da Bárbara aqui é tirar foto. Não é, Bárbara? A Bárbara é ótima pra tirar foto. Mas eu realmente não gosto. A maioria das fotos que estão no meu Instagram, eu não tô nem olhando pra lente da câmera, porque eu tenho muita vergonha. Eu fico incomodada, não me sinto confortável. No entanto, alimento. Não com a frequência como eu gostaria. Eu gostaria de colocar, tipo, uma foto por dia. Mas imagina o meu sofrimento. Nossa. Ter que tirar uma foto por dia. E ia ficar mal. É, não. Mas é a Mariana, porque a gente tira 30 fotos. As 30 ficam lindas e é ela que fica. Bárbara quer puxar saco. A quarta expectativa é um pouquinho constrangedora. Bárbara, qual é a sua... O que você imaginava do meu vocabulário quando você me conheceu? A gente vê Mariana, linda, Barbie advogada. A gente não imagina que ela fala essas coisas. Essas coisas o quê? A gente não imagina que ela fala umas pessoas de retardar. Não, é realmente assim. A Bárbara ficou chocada a primeira vez que eu falei um palavrão. É claro que aqui no YouTube, no Instagram, eu não falo palavrão. Mas na minha vida... Ela fala muito. Eu falo muito palavrão. Mas nem todo palavrão de forma pejorativa. Às vezes eu uso um palavrão pra falar uma coisa carinhosa. Ou uma palavra que às vezes pra algumas pessoas é pejorativa, mas que no meu vocabulário é extremamente carinhosa. Como por exemplo, retardada. Essa é uma palavra que eu uso com frequência, mas eu só falo retardada pra quem eu gosto. Eu chamo o Marco Aurélio de retardado frequentemente e eu chamo às vezes a Bárbara de retardada. Mas é assim, eu não falo assim, eu sou retardada. É fofo. Eu falo assim, eu falo assim, ai que retardada. Ponto, é a primeira vez que eu já venho de retardada. A gente foi atrás dos churros. A chefe de vocês já rodou BH atrás de churros. Bárbara estava com vontade de comer churros, mas não era qualquer churros. Ela não podia ir lá na esquina pegar uns churros pra ela. Ela queria os churros que estavam lá a 10 quilômetros de distância, do outro lado da cidade. E Mariana, linda, maravilhosa. Fomos atrás dos churros. Bendito churros. Voltamos BH. E a gente trouxe pro Marcos. Eu vim no carro com todo cuidado com os churros pro Marcos. E Mariana vira e fala, retardada. E eu não lembro quanto é isso, mas deixa eu ver ela de retardada. Tipo, ai Bárbara, sai retardada. E eu fiquei assim, poxa, retardada. Tanta coisa pra ela me chamar retardada. E a gente chegou no escritório com os churros, todo mundo feliz. Mas eu fiquei com retardada assim, né? No coração, doente no coração. Tanta coisa pra ela me chamar retardada. Aí uns dias depois, eu chamei outra pessoa de retardada e ela falou assim, Ai Mari, mas precisa chamar de retardado? Eu falei, meu Deus, mas retardado é carinhoso. Aí eu fiquei feliz. Em resumo, o que a gente tira dessa história é que se eu te chamei de retardado, é porque eu gosto de ti. Aí eu fico. É, é fofo. E a última expectativa da Bárbara foi em relação aos meus sapatos. Isso. A gente foi no cartório. Primeira vez, tava bem no comecinho. Acho que foi a primeira vez que a Bárbara saiu comigo do escritório pra fazer alguma correria na rua. E a gente entrou no carro, a Mariana entrou com o salto e eu perguntei. E liguei o carro. Mari, você vai dirigir com esse salto? É sempre esse salto assim. É um salto alto mesmo, de bico, e pra dirigir. E eu fiquei assim, Mari, que salto? E foi, graças a Deus a gente tá viva aí até hoje. É, eu tenho o costume de dirigir de salto, eu acho que nem pode, né? É, de salto não. Mas estamos expondo aqui uma realidade. Eu dirijo super bem salto. Pra mim é muito estranho até quando eu vou dirigir final de semana de tênis, ou qualquer coisa desse tipo, porque o salto já faz parte do meu pé, então... E é uma coisa que muita gente comenta. Nas cotas. É como você dirige de salto. Normal. Eu só entro no carro e aperto o acelerador. E vai, lindo dia, mano. Tranquilamente. E a gente resolveu fazer esse vídeo super na correria, assim, porque Bárbara está aqui desde janeiro. Isso. Não, perdão. Final de fevereiro. Fevereiro é massa. Comecei dia 29 de fevereiro. Dia 29 de fevereiro. E esses são os últimos dias da Bárbara aqui comigo. Agora no final de agosto ela vai embora, porque ela tem novos projetos, vai continuar. a graduação numa universidade mais legal, não é? Bem mais legal. Pelo menos é a nossa expectativa, né? Vai ter uma formação ainda mais incrível, como direito, ainda com direito. E, enfim, eu vou sentir muita saudade. A gente deu muito bem, porque Bárbara é novinha, muito novinha, mas ela me deu maior força nessa fase, né? Ela foi muito ombro amigo, assim, pra todas as vezes que eu cheguei triste, com saudade de casa. Era esse ombro que é o que eu tinha. A gente vai se encontrar no final do ano. Eva! E é isso. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, um pouco mais descontraído, um pouco de expectativa do que vocês pensam, ou melhor, do que a Bárbara pensava de mim, e a realidade, né, que mudou um pouquinho do que ela pensava. Mas foi muito melhor. O palavrão? Talvez não. É. Não, o palavrão não. Ah, mas eu falo que eu achei fofinho. Ai, gente. É incrível. Já curte? Segue a Mariana nas redes sociais. É isso, então. Todos os vídeos, velho, agosto de 2018. Eu não preciso falar mais nada. A Bárbara tá aí, dessa vez, pra me ajudar com todas as curtidas. Até amanhã, porque amanhã tem vídeo novo aqui no canal. E tchau. Tchau. Quando eu comecei a trabalhar, fiquei assim, meu Deus, você trabalha com a Mariana Gossela? Ah, mas... Será que vai ser bem difícil, assim? Ai, Mariana, você é muito mais do que a gente vê na foto. Viu, gente? Mariana é maravilhosa. Muito mais lenta do que a gente vê no Instagram. E ela sabe, se ela não falar isso, eu não vou pagar o salário desse mês.